Lealdade e prazeres No mapa da mina, tesouro De pirata, de esquina, sem choro É só ver se combina que a vida faz moda e a rua te ensina Eu tô bem, de vilão Perdido num cântico que o locomótico fez Tudo bem, liga não A gente quer ter medo O campo só avisa Tenta, é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou modena quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Um copo de plástico Hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra e faz desse momento simples fantástico Silêncio pro brinde, porra Hoje nós existe Preparado pra sorrir agora, carai, porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida Pensamento abre porta pro crime Que te ensina, provoca ferida, mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pelo, na cidade da cor Nesse grito do caos do calor Realizar o que nem sonho E pilotar os carros mais velozes E brinda sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores Outros vão melhorando suas provas Tudo bem, de vilão Perdido num cântico que o louco romântico fez Tudo bem Obrigadão A gente quer ter risa O tempo só avisa Tenta, é Malandragem moderna é que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Vira modena quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Sorri mais é a meta O que é dos outros é centavos No calor do momento apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra Hoje nós voltou pra espar Não importa o chassi, caralho O som tá no talo Já joguei no time sem camisa agora tô na prima dos firma Da velha chaluna das mina que faz a noite vira dia Como minha coroa dizia Que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia E ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar dos moleque que cresceu da 1 a 7 Nas entranhas desse agreste Quem lembrou? Quem nunca ouviu falar daquele chevette hat Queimava mais que a zonete na avenida Viu seu play De vilão Perdido no cântico que o loco lontico fez Tudo bem Liga não A gente quer ter risa O tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou modena quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Brincar de ser eu Roca E em tempos de guerra Vem cá Acrescente Obrigado.